Namastê pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem diferente do comum. Último fim de semana eu tive em São Tomé das Letras, essa cidade mística, cidade mágica, famosa pelo misticismo que está presente em todo lugar. Pela cidade inteira tem imagens de ETs, pinturas, estátuas, de bruxas também, magos, tudo relacionado ao esoterismo. Hippies, artesanato, gente vendendo cristais, incenso, tudo que vocês possam imaginar relacionado ao assunto. Lá é cheio de pessoas desapegadas do mundo material, isso sem falar nas cachoeiras, nas montanhas, na paisagem natural de lá. Como vocês podem ver pela roupa, eu estou até no clima de lá ainda, né? Eu gravei várias coisas lá e vou estar mostrando para vocês. Vários lugares, pelo menos isso que eu consegui, né? Porque tem muita coisa lá para ver, tudo tem que ficar vários dias. E também vou estar contando curiosidades, coisas interessantes sobre a cidade. Então esse vídeo vai ser um misto de vlog, mostrando meu passeio lá e, ao mesmo tempo, um vídeo documental contando a história da cidade e tudo mais. Na maior parte eu apenas filmei os locais, eu até poderia ir falando, contando a história ali mesmo, mas eu não gosto muito. Não é nem por questão de timidez, nem nada não, é simplesmente porque às vezes o som não fica muito bom. Vento, gente conversando, barulho... Aí fica aquele áudio falhado, sabe? Fica ruim e não tem edição que faça milagre depois. Então eu prefiro gravar desse jeito aqui, nesse formato. Enfim, chega de enrolação, né? Já deixem o like agora aí no começo, antes que fiquem entredidos e acabem esquecendo. E vamos lá. Sou maluco de BR, tortando meu arame, curtindo house e tô tocando meu violão. Sempre fui maluco de BR. E vamos lá. E vamos lá. No centro da cidade, além das lojas, da feirinha, dos hippies, tem também a igreja, que é uma igrejinha do período colonial ainda, no estilo barroco. Eu não entrei porque tava fechada, mas ela tem pinturas no teto e nas paredes, que foram feitas por Joaquim José da Natividade. Um pintor que, dizem alguns, teria sido discípulo do Aleijadinho. Ali também tem a Gruta São Tomé. Reza a lenda que, no final do século XVIII, um escravo foragido, chamado João Antão, encontrou uma estátua de São Tomé na Gruta, junto com uma carta de alforria. Outra versão diz que o próprio São Tomé entregou a carta pra ele. O escravo, então, apresentou a carta pro seu senhor, que o concedeu a liberdade. E mais que isso, ele ficou tão comovido pela história, porque ele era muito religioso, né? E ordenou, então, a construção da igreja. E isso deu nome à cidade. O acréscimo das letras, no caso, se refere a pinturas rupestres. A gruta, que pra alguns teriam sido feitas pelo próprio São Tomé. Pra outros, por índios, ainda na pré-história. Tem quem diga, também, que o das letras vem da própria carta do escravo, já que ele era analfabeto e, portanto, não teria como ter forjado a carta. Na verdade, não se tem um consenso à discussão sobre a real origem. A maioria fala das pinturas rupestres, mas... Eu acho que isso aqui faz mais sentido, até. Daqui ele fica melhor. Daqui ele fica melhor. Muito obrigada. Obrigada. E tem figura de ET pra todo lado, na cidade inteira. Aliás, aqui é perto de Varginha, né? Passando Três Corações, a cidade do Pelé. É, quem sabe o ET de Varginha, quando caiu lá, não tivesse vindo pra cá, na verdade. Caiu sem querer lá, vai saber. Bora, bora aqui, bora, bora, bora. Quer, bora, bora? Bora, bora. Aqui é o Parque Antônio Rosa, de onde dá pra ver a cidade toda. Aquela ali é a pedra da bruxa, dizem que chama assim, porque dependendo do jeito que você olha, parece uma bruxa. Olha lá o Mirante. Aqui é o Mirante. Ali tem o Cruzeiro, que é o ponto mais alto da cidade, mas eu não vou até lá, não. Aqui é a famosa pirâmide, que sempre lota, sempre tá cheia. O pessoal vem ver o pôr do sol aqui. O pessoal vem ver o pôr do sol aqui. O ventania mora em São Tomé. Parece que ele mora no bairro do Sobradinho. Infelizmente, eu não dei sorte de trombar com ele lá, mas ele tá sempre andando por aí. Muita gente vê ele, tira foto. O cara é praticamente um ponto turístico também, né? Ele é simples, humildão, fala de boa com todo mundo. E é em São Tomé, que ficava também antigamente, o Espaço Caminho da Luz, o ashram do professor Laircio Fonseca. Depois que ele mudou pra Limeira, provavelmente seria um local mais acessível, né? Perto de São Paulo e tudo mais. E também é a cidade dele. Inclusive, eu pretendo ir pra lá em breve também, vou estar gravando. Mas, voltando aqui pra São Tomé. Esse local aí que eu mostrei é a ladeira do... Um local onde acontece um fenômeno. E se você coloca o carro na descida e deixa em ponto morto, o carro começa a subir sozinho. E ninguém sabe a explicação disso. Só tem teorias. Tem quem diga que a cidade é um dos sete pontos energéticos da Terra. Então é natural esse tipo de coisa estranha. Tem quem diga que existe alguma energia ali, alguma espécie de magnetismo que puxa os carros, que viria dos cristais e das pedras ali, né? Em volta, cuja mineração dá bastante dinheiro pra cidade. Eles vendem essas pedras pra todo lugar. Quem tem pedras decorativas é de lá que vem. E tem uma terceira explicação de que aquilo, na verdade, é uma subida. E por uma simples questão de ilusão de ótica, a gente enxerga como se fosse uma descida. Mas, na verdade, não é. É uma subida. Então o carro estaria simplesmente descendo. Mas eu acho essa explicação tão preguiçosa, tão cética. Sabe, eu já não acreditava muito nela antes, só de ver os vídeos. Aí agora que eu fui lá pessoalmente que não me desce mesmo. Olhando de cima, vocês viram que tinha um morrinho do lado ali eu subir. Dali dá pra ver claramente que é uma descida. Sem contar que se você segura o carro com a mão, ele simplesmente para. Coisa que não acontece numa subida de fato, né? Se você solta o freio de mão, segura o carro, depois solta, ele continua descendo. Ali, para. Então. Olha. Tá sentindo? Parece que você tá sendo abrida, não parece? Não parece que você tá sendo abrida. Não parece que você é abrida. Tá. Olha, como é bom? E agora eu vou descer lá para a parte que tem as cachoeiras. E agora eu vou descer. Eu só estou aqui na frente do Cidade das Estrelas. O Cidade das Estrelas é um local enorme, com templos ao ar livre, trilhas, cachoeiras, e que é sede de campo do Instituto Imedic. Sempre tem eventos, encontros de bruxas, rituais xamânicos. É praticamente uma escola de magia lá dentro. Ela serve como pousada também. Eu tive o azar de ir justo num dia onde eles estavam realizando trabalhos, então estava fechado para simples visitação. Fazer o que, né? Esse local é inspirado no Raul Seixas. Reza a lenda que o Raul tinha um sítio, ninguém sabe onde exatamente, mas ele queria fundar esse local chamado Cidade das Estrelas, para ser sede da Sociedade Alternativa. Só que ele nunca conseguiu fazer isso. Então esse espaço em São Tomé das Letras é meio que uma homenagem. Aliás, o Raul está muito presente pela cidade toda também. Que é um bar do Johnny? Que é onde o Ventania faz shows, geralmente em feriado. É de caminhada com as estradas, caminhando a pé, pedindo canoa, pelo Ana Costa, e ouvindo pra São Tomé. Abertura 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 Tchau, tchau. Gente, olha que lindo o canto desse passarinho. Aqui é a saída da cidade, ou a entrada, depende do ponto de vista. Onde tem o letreiro com o nome da cidade e o pessoal vem tirar foto. Tem um outro local em São Tomé que infelizmente eu não consegui ir, e consequentemente não dá pra mostrar também, né, se eu não fui. Que é a Gruta do Carimbado. Eu não pude ir, porque esse local tá fechado pra visitação por tempo indeterminado. O Ministério Público de Minas resolveu fechar esse local pra proteger da exploração dos turistas e da mineração, e também pra evitar possíveis acidentes. Esse local é interessante, porque existe uma lenda que essa gruta liga São Tomé das Letras a Machu Picchu, no Peru. E o mais intrigante é que dizem que lá em Machu Picchu existe essa mesma lenda. Então, será que não tem um fundo de verdade aí? Muita gente já explorou, mas ninguém nunca achou o fim. O próprio exército já explorou. Os equipamentos eletrônicos falham lá dentro. Claro, isso pode até não ter nenhuma explicação esotérica. O simples fato de ser distante interfere no funcionamento dos aparelhos. Igual quando a gente atravessa um túnel, né, e tenta usar o celular. Mas essa interferência, mesmo não sendo nada mística, dificulta a exploração. E se for verdade que realmente ela liga esses dois lugares, sim. Porra, meu, de Minas pra Machu Picchu é longe, né, mais de 3 mil quilômetros. Daria meses de caminhada dentro da gruta, então... E existe a possibilidade da passagem ter sido derrubada no meio, sabe? São muitas possibilidades, incluindo a possibilidade de ser apenas isso. Uma lenda e nada mais. Ninguém vai se arriscar tanto tentando atravessar o túnel inteiro. Ninguém ganharia nada com isso. É mais fácil pegar um avião pro Peru. E existem várias explicações pra essa suposta ligação entre dois pontos tão distantes. Que vão desde túneis usados pelos intraterrenos a portais dimensionais. Alguns dizem que a passagem, na verdade, é no plano astral. Outra lenda diz que só quem tem o coração puro consegue atravessar. É uma loucura o mistério que envolve esse lugar. Mas então é isso, pessoal. Eu fiz um outro vídeo também, que eu postei lá no meu outro canal. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal mais focado em humor, né? Dizem que a vida é saber se equilibrar entre a zoeira e a seriedade. Então, eu tenho esses dois canais, bem diferentes, aliás. E fica a recomendação aí, então. Aquele vídeo, obviamente, é mais descontraído. Cheio de piadas, memes. Mas ainda é mostrando São Tomé. Então, vejam como uma parte 2, sei lá. Tem coisa que eu não mostrei aqui. Incluindo um tombo que eu tomei lá na Pedra da Bruxa. Não foi nada sério, não precisa se preocupar. Eu só ralei o joelho inteiro, fiquei com o braço doendo uns 2 dias. E amanhã eu vou tomar vacina, então. Provavelmente ele vai ficar doendo de novo, né? Eu acabei de me recuperar de uma dor pra vir outra. Mas, enfim. Mas naquele vídeo eu dou detalhes, então, do que aconteceu lá. Então, quem ficou curioso, vai lá ver. O vídeo tá no card, que vai aparecer aqui em cima. E também na descrição, vocês acessam aí. Aliás, na descrição tem também umas informações extras aí sobre a cidade também. Enfim. Até o próximo vídeo. Gratidão.